O engavetamento envolvendo nove veículos foi registrado hoje pela manhã aqui na cidade de Londrina também, de novo na PR-445, tá? A polícia rodoviária que passava ali, né, rodoviária ali que passava pelo trecho conseguiu sinalizar o local e evitar que outros veículos se envolvessem no acidente. Os carros foram batendo uns nas traseiras dos outros. Isso aconteceu na PR-445, em cima do pontilhão da Avenida Arthur Thomas, entre os veículos, um caminhão caçamba, que por pouco não destruiu os carros à sua frente, ferindo assim muita gente. O acidente envolvendo dez carros aconteceu por volta das 9 horas e 30 minutos da manhã dessa terça-feira, e o trânsito ficou parado por várias horas. Pelo alto, nas imagens feitas pelo Paraíba Drone, dá para ter uma dimensão do tamanho do condicionamento formado após o engavetamento gigante. Um policial rodoviário estadual que passava pela PR-445 conseguiu fazer com que outros veículos não se envolvessem no acidente, pois com rapidez sinalizou o local. O policial nosso, né, que estava saindo de serviço, passou ali pela 445 e percebeu vários veículos que estavam congestionando o trânsito, né, e com isso ele deu o primeiro atendimento. A equipe atendente foi acionada, mas a primeira informação que tivemos é que esse acidente envolveu vários veículos, um caminhão, né, e outros veículos baixos. Os danos materiais foram considerados de grande monta em vários carros e, por sorte, ninguém se feriu no engavetamento da PR-445. A Polícia Rodoviária Estadual chama a atenção dos motoristas para que mantenham a distância mínima de um veículo para o outro, principalmente em rodovias. Os condutores devem ter uma atenção especial, manter a distância de segurança de um veículo para outro. É o princípio da direção defensiva que sempre deve ser seguido. Verificamos sempre, em questão de acidentes envolvendo vários veículos, que essa distância de segurança, que há necessidade, muitos condutores não respeitam e, com isso, causando acidente envolvendo vários veículos.